Passarinho Tão inocente, tão indefeso Foi atraído pelo seu cantar Não tem juiz nem advogado Só o Ibama pra lhe ajudar E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Voltar pro meu amor Voando pra ela Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Voltar pro meu amor Voando pra ela DJ Reinaldo Remixes É com prazer que eu convido Um dos maiores cantores do Brasil Amado Passinho Chega aí, Passinho E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Voltar pro meu amor Vou ando pra ela Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Voltar pro meu amor Vou ando pra ela Voltar pro meu amor Vou ando pra ela Voltar pro meu amor Vou ando pra ela